Música Cai o cano e a trilhade Tu cais na realidade Há quem venha e há quem vá Só faz falta quem cá está Os ângulos, as comadas Descobrem-se as verdades Batem com as portas E não deixam saudades Lembro-me da frase Que já vem dos meus avós A culpa é dos outros E os outros somos nós Música Acorda, revés Esquece tudo o que és Foge do tapete Bem debaixo dos pés Aguenta, não chora Chegou a tua hora O que tens a fazer É para fazer a cor Música Estás na lama e no charco Mas não abanas o barco Em rota de colisão Não tens uma solução Queixas-te da sorte Já perdeste o norte Culpas o sistema Mas és tu que és o problema Música Só faz falta quem cá está A culpa é dos outros Bem debaixo dos pés Bem debaixo dos pés Aguenta, não chora Chegou a tua hora O que tens a fazer É para fazer a cor Música 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 Música